O essencial é invisível aos olhos. E desde que a Ibe nasceu, nos propusemos a ser incríveis no essencial. Sempre evoluímos para manter uma ótima experiência com nossos serviços. E nessa incrível jornada, agora evoluímos nossa identidade visual e posicionamento de marca, que representa melhor a nossa essência. Estamos ultraconectados, acelerados e expandindo novos horizontes. Os novos padrões de design alinhados com uma comunicação dinâmica e expressiva nos fortalecem a ir mais longe com o propósito de entregar além do prometido. Afinal, incrível mesmo é fazer o básico com excelência. Somos a conexão que une lares e impulsiona negócios. Estamos construindo o futuro aqui e agora, com uma nova identidade, mas a experiência de sempre. Incrível no que é essencial. Ibe. Internet incrível.